Olá Benfiquista, trago aqui para você, em primeira mão, essa grande notícia que acabou de sair agora, o Presidente Rui Costa confirmou essa sexta-feira. Benfiquista, ajude o nosso trabalho a crescer, se inscreva em nosso canal, e também compartilhe esse vídeo com os seus amigos que é Benfiquista, e ao se inscrever, ative o sino das notificações na opção Todas. Vamos a essa ótima notícia. Oficial, Benfica anuncia ex-Vizela como reforço do Sub-23, Martim Fortes marcou 16 golos na temporada passada. O Benfica anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Martim Fortes, avançado de 18 anos, ao Vizela, para reforçar a equipa de Sub-23, que alinha na Liga Revelação. Depois de ter apontado 16 golos em 31 jogos do Campeonato Nacional de Juniores, Martim dá o salto para as Águias. Antes da passagem de uma temporada por Vizela, o jogador nascido em 2004 também passou recreativo à Águias Mosguera antes de ter estado oito temporadas ao serviço do Sport Group Sacavenense. Coloque nos comentários, o que você acha dessa notícia, pois a sua opinião é muito importante para o nosso Benfica. Fique atento, pois te informo a qualquer momento sobre as últimas notícias do Glorioso. Te vejo no próximo vídeo, até mais. Fique atento, pois te vejo no próximo vídeo.